E o Vale Shop está aqui na Milênio Ótica e atenção, a coleção Primavera-Verão já chegou, não é, Jessica? É isso mesmo, a nossa coleção está linda, passei aqui para conferir. E aproveitar, claro, as promoções. Óculos de som a partir de quanto, Jessica? De R$ 49,90. E tem relógio da Champion? A partir de R$ 120. Lentes de contato? A partir de R$ 110. E tem também as armações, Jessica, quanto? A partir de quanto? A partir de R$ 49,99. E vocês fazem manutenção e a montagem, quanto tempo leva? 40 minutos. Confere para a gente qual é o endereço aqui, Jessica. Praça Dr. João Mendes, número 34, Centro de São José dos Campos, conhecida como Praça do Sábado. E também o telefone? 3921-9758. Está esperando o quê? Ótica Milênio. Vem pra cá!